Salve, gurus da Belação e muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e com certeza esse será o pior vídeo do canal, o vídeo mais tenebroso, mais odiado, mas eu estou com vontade de fazer um novo quadro no canal, galera, que é como se fosse um bad joker, um joker sincero, algo assim, como se fosse eu falando, só que daquele jeito de torcedor mesmo, sabe, um pouco sensacionalista, um pouco mais humorado, obviamente com muita brincadeira, não é tudo, não é levado ao pé da letra, tá? É uma forma de, sei lá, trazer uma informação para vocês, às vezes você quer, pô, estou com vontade de xingar a MIBR, eu faço isso por você, tá? Então, o jokerzinho vai tentar fazer um novo quadro no canal, se vocês gostarem, apoiarem, cara, deixa um like, comenta, pô jokerzinho, gostei disso aí, dessa brincadeira, vai ser um vídeo mais editado, vai ser em forma de vlog, mas com alguns memes mais editado e tal, e vai ser um personagem, digamos assim, quase isso, mas vai ser um pouquinho do meu desabafo aqui em vídeo sobre alguns assuntos que eu quero pautar com vocês, pode ser uma eliminação do time, do brasileiro, pode ser alguma treta na comunidade, sei lá, qualquer assunto que eu acho relevante para trazer nesse estilo de vídeo, eu quero fazer, tá bom? Hoje, vamos falar do nosso querido Fer, né, que conseguiu, né, enfim, já vou falar para vocês aí o acidente do Fer, enquanto isso, deixa um like se você gostou e comenta também se você gostou desse tipo de vídeo, tá bom? Solta o traintro e vamos lá! Tá afim de comprar as skins mais baratas do Brasil, com as maiores variadas formas de pagamento, e não só isso, galera, eu vou dar cá aqui para vocês, tá? Você pode dividir em até 12 vezes no cartão, tá bom? Tem skins para todo gosto aqui, meu padrinho, então, só falar uma coisa para você, receba! Dá uma olhadinha aqui, loja de skins, primeiro link na descrição, e outra coisa, se usar meu cupom JOKERBR, você vai ter um desconto ainda mais, então não perde tempo não, e dale! Bom, aqui comigo já foi intro foi dada, e não tem mimimi, aqui quem vos fala, que que eu vou falar, quem eu sou? Sou o Rodolfinho Milgrau, né, tô parecendo um jubileu BR, com esse óculos aqui, daqui a pouco o nego vai, né, vai dar like, vai sumir o like, vou roubar o like esse negócio. Galera, eu trouxe uma notícia para vocês, pô, JOKER sem camisa! Irmãozão, eu acredito nessa merda aqui, tá? Então eu coloco o jeito que eu quiser, TÔ NECA AÍ! E o quadro vai ser, qual vai ser o nome do quadro que a gente vai ter? A verdade tem que ser dita. Tô um quadro merda, eu achei que tomara que você não goste desse tipo de quadro, Eu espero também, que se você gostar, desgoste, tá bom? Eu quero, eu não ligo, na verdade eu tô aqui falando o que eu acho, e o que eu devo ser falado, porque puta que me pariu, na verdade galera, olha só. Você vai pensar, pô, JOKER, mas por que tem um patinete na thumb? Já é um pouco indutivo, né, mas pra quem às vezes tá no colo do puto, ou pra quem come reboco, ou tá na galáxia de Orion, eu vou explicar. O senhor Fernando Alvarenga me comprou um patinete, que vai mais rápido que aquela menina que atropelou o gato. Você viu, né, você viu, o negócio é rápido. E o desgraçado, me comprou um patinete, você fala, pô, JOKER, beleza, eu também tenho um, eu também tenho, mas irmão, meu patinete, ele anda, se eu empurrar ele, antes de ter uma overdose, ou ter um aneurisma, ou meu braço esquerdo formigar ou infartar, ele vai andar no máximo 2km por hora, comigo em cima, gordo, pesado, se ele não quebrar. Mas o cara me comprou um motorizado, eu não tenho vídeo dele, andando com luquinhas, velho, mas o bagulho é muito rápido mesmo, não, sério, é muito rápido, é muito rápido. E ele meteu 70km no patinete, e ele, o Fernando, o Fer, sabe quem que é o Fer? Sabe quem que é o Fer? É o cara que sabe rimar, é o cara que canta MF é meu. MF é do Fer, pode acabar de lincolau, se nós perder essa porra, cê vai chufar o meu pau. E lá em São Nicolau, vamos ganhar essa ronda, se não vou comer sua irmã. Esse cara mesmo, esse mentecapo, essa besta, enjaulada com ódio, esse desgraçado. E ele foi lá, mano, e sofreu um acidente de patinete andando a 70km. A notícia seria irônica se acabasse agora, porque porra, quem sofreu um acidente de patinete? Mas o bagulho é sério, mano, é a mesma coisa que eu, que narro, preciso da minha voz pra narrar. Sabe aqueles caras que engolem fogo? Eita, ficou esquisito esse negócio aqui, né? Enfim. Que demais! Aqueles caras que fazem show pirotécnico, é a mesma coisa. A mesma coisa que eu ir lá é fumar um narguines. Vai viciar na narguila aí, tem droga na narguila? Você trabalha com o corpo, cê imagina? Se o cara andando de bicicleta, cê pode cair, quebrar a mão, ralar a mão, quebrar o pé, quebrar a cabeça. Não sei, mano, virar do avesso. E, mano, o cara vai me andar de patinete a 70km por hora. Quebrou aquela vírgula e machucou o pulso. Aí cê vai falar pra mim, que eu sei que cê vai falar, você é um bosta, você é um cagalhão, você é um safado. Cê vai falar pra mim, Porque agora na internet tem um cara da lacração. Ele quer lacrar. Ele vem no meu vídeo pra lacrar, ele quer falar dele. Não, é um cara entendido de patinete. Ele vai falar pra mim, O patinete é do cara, o patinete é do cara. Ele faz o que ele quiser com a vida dele. Irmão, então vem pra mim. Vem perto. Que agora eu vou te explicar o motivo que eu tô puto nessa merda. Não, porque além do cara poder se arrebentar, a gente gosta do Fer. A gente tem carinho pelo Fer. E a MIBR, tá numa draga desgraçada. Desde o ano passado, a verdade tem que ser dita. Esse quadro aqui, pra gente ser sincero. Desde o ano passado, a gente não ganha. Mas nem gol a gol, nem campeonato de pipa. Se botar a MIBR com o Voz de Galinha, o Voz de Galinha ganha. Bota lá o time corta, porra! A gente não tá ganhando nada. Nem joquempo, sabe aqueles bingo que você ganha ferro de passar? E cueca e meia? Nem isso a MIBR ganha. Aí depois eu vou narrar o jogo, aí os caras jogam mal. Aí os caras vão falar, pô, Joker, mas aí também o Fer machucou a mão. O Fer caiu de patinete. O Fer sofreu um acidente. E tô eu aqui escutando no meu ouvido, negociando meu saco no chat. Então sim, isso recai sobre mim. O senhor Fer e o senhor dono da MIBR, se fosse eu tinha multado o Fer, tinha dado um catagatame nele. Pô desgraçado a prender. Porra, e quando eu vi ele com o bracinho assim, eu falei, porra, deve ter machucado na academia. Aí o Voz machucou com patinete. Com patinete. Mas ainda bem, ainda bem que tudo tem um lado positivo do negócio. A gente vai dar risada? Vamos dar risada. A gente vai ficar triste? Vai também. Teremos aí a confirmação que ele postou no Twitter, que jogará a ESL, que tá tudo bem. Ele continua jogando normalmente. Continua jogando normalmente. Isso é uma piada bem gostosa. Beleza, você vai cair de um bagulho a 70 km por hora. Ralar as costas, cara, o joelho e quebrar uma clavícula. E quebrar o punho, né? Vai ficar desmunhecado. Então, com certeza, você vai tá normal. Pô, quem não quer... Quem não ia tá normal, né? Então, rapaziada, eu quis falar pra você que essa é a notícia de hoje. Se você gostou ou não gostou... Então, esse é mais um. O primeiro de muitos, tá? A verdade tem que ser dita. Nossa, que puta criativa, hein, Joker? Mas é o que deu pra conseguir, velho. Não gostou também, pega eu. Esse aqui é o pó de amansalouco. E esse aqui é o irmão dele. Não gostou, pode vir. Rua São Roque 170, Rinópolis. Cola mais, que a gente troca aqui tiro. Caralho, o maluco é brabo. Não, tiro não, cara. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso quadro. Quando tiver mais notícias aí pra gente falar, a gente comenta. Quando tiver também, a gente não comenta. Vai sair vídeo quando eu quiser. E quando eu quiser até de novo, dependo de vocês. Se vocês gostaram, eu trago mais. Se vocês não gostaram, foi uma tentativa. Valeu, falou. Tamo junto. Aquela receba. Pega na minha balança. Vambora. 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 Vambora.